Enquanto seus colegas de Brazilian Storm vão conquistando etapas, campeonatos, visibilidade e dinheiro, o surf feminino no Brasil ainda é a pena para conseguir um lugar ao sol. Para saber um pouco mais sobre essa realidade, a gente chamou para uma conversa as atletas Marina Werneck e Cláudia Gonçalves, e os diretores Pablo Aguiar e Manuela Dalmeida. Atualmente o Brasil contabiliza 350 profissionais masculinos e apenas 32 femininas. Faz quatro anos que a gente não tem circuito nacional, e esse ano voltou o masculino e não voltou o feminino. Porque antes tinha um caminho que se fazia, se competia, se ganhava, os patrocinadores te viam, apoiava e tu criava uma carreira. Hoje está difícil de começar, não me preocupo com as próximas gerações. Olha, ser uma surfista feminina, profissional no Brasil, eu diria que é quase impossível. Não tem incentivo, não tem competição, não tem planejamento. A menina que está começando a surfar, ela fala, nossa, então eu vou treinar, eu quero ser uma surfista profissional, para quê? Não tem um circuito, não tem um incentivo, eu não tenho um patrocinador, eu não tenho nada. É difícil. Hoje em dia tu não vê mais nem campeonato nenhum, assim, feminino. Eu acho que o que rola mais, assim, é incentivo de família mesmo. Até os próprios campeonatos masculinos, hoje em dia, estão carentes. Então imagina o feminino, sabe? Depois daquela crise de 2008, o investimento no surf, e eu acho que geral, assim, investimento na economia de esporte e tudo mais, deu uma caída. E aí os campeonatos brasileiros, que sempre deram um grande suporte para a gente estar competindo aqui e ir para fora, correr o mundial, foram acabando, acabando, e nesse mesmo tempo, foi surgindo um espaço na mídia muito legal para o free surf. Eu fui tendo oportunidades na mesma época, tipo, convites para participar de programas de televisão, desafios e tal, e poder viajar, tipo, na época boa, de pegar altas ondas e estar numa viagem e poder produzir um super material. E o surf, ele é uma coisa tão livre, que você poder surfar só para se divertir e inspirar as pessoas, é muito legal. A gente não tem uma nova geração de surf feminino no Brasil, e a gente tem um Brazilian Storm, que é a geração de todos os países do mundo, a considerada geração mais forte, são dos brasileiros. E é uma pena a gente não ter esse incentivo para o feminino, porque talento a gente tem, a gente só não tem um incentivo. Então isso dói de ver, porque eu tive essa oportunidade, eu pude viver o meu sonho, eu tive alguém que investiu em mim, eu tive um bom circuito, eu tive uma base, e eu vejo toda essa evolução e as pessoas que estão vindo depois da minha geração não têm isso. Então a gente precisa se movimentar e falar, gente, olha só, tem outra categoria aqui, que pode ser tão boa quanto a categoria masculina, mas a gente precisa de um incentivo. Eu acredito nisso e o que eu puder fazer para incentivar, para inspirar ou para movimentar essa parte, eu vou fazer. Obrigado.